Boa noite! Hoje é dia 19 de setembro e a segunda edição do Giro está no ar. Confira os destaques desta quarta-feira. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, divulgou hoje o resultado preliminar da primeira fase do exame de ordem unificado. Dos mais de 100 mil candidatos que se inscreveram para as provas objetivas realizadas no dia 9 de setembro, 51.246 passaram para a próxima etapa. A prova prática para os candidatos que pretendem conseguir a carteira de advogado será no dia 21 de outubro. O resultado final do processo deve ser divulgado no dia 8 de novembro. Outras informações pelo site oab.org.br. Até sexta-feira, a PUC Minas São Gabriel recebe a Semana de Ciência, Arte e Política. Um dos convidados é o jornalista e sociólogo Munir Sodré. Autor de diversos livros na área de comunicação, Sodré também é um estudioso preocupado com o futuro da educação no Brasil. Quem conversou com ele e nos traz mais detalhes é Daniel de Andrade. Confira! A abertura da quarta escape na PUC Minas São Gabriel contou com a presença de Munir Sodré na conferência A Periferia como Voz Emergente. Munir é um dos mais respeitados pesquisadores da comunicação brasileira. O Brasil ocupa a 88ª posição no ranking de educação divulgado pela Unesco em 2011. Quais são os desafios para superar esse índice tão lastimável? O desafio primeiro, tem países que investem num projeto nacional de educação, junto com um projeto político. Se você pega a Coreia, por exemplo, que está muito bem no ranking. Ou você pode pegar países mais próximos, a Alemanha, que tem um curso médio e excelente. É uma decisão nacional. Quer dizer, de repente, um país resolve que a educação é estratégica. Essa decisão é política. Essa decisão o Brasil não tomou. O Brasil não teve. Desde Vargas para cá, quando houve um projeto nacional, que a educação fica ao sabor dos planos, às vezes, voláteres do Ministério da Educação. Ou de políticos, que podem eventualmente se interessar por isso, como Cristóvão Buarque, que é um senador que se interessa por educação. Fora isso, não é um projeto integrado nacional. Um projeto que federaliza, por exemplo, as escolas municipais, federaliza o ensino fundamental e básico no país inteiro. Isso seria uma decisão forte. Então, fica os planos de educação, o sabor de cada governo, dos interesses episódicos. E no caso do presidente do governo, eu não vejo nenhum. Nenhum interesse nisso. E o giro de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com outras notícias. Mande comentários e sugestões pelas redes sociais da PUC-TV. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!